O que é a união do rei Salomão com a filha do faraó? Desde a união do rei Salomão com a filha do faraó, a decadência espiritual começou a entrar em sua vida e na do povo, como resultado de suas más decisões. Começando na perversão sexual até a prática de idolatria, a desaprovação de Deus com o rei e seu mau comportamento se evidenciou e então começou a trazer resultados que acabaram sendo desastrosos. Deus havia ordenado ao povo de Israel para não se casar com estrangeiros. Advertiu que esse tipo de união poderia levá-los a se perverter e adorar outros deuses. E foi exatamente isso que aconteceu com o rei Salomão. Ele havia dedicado o templo a Deus muito tempo antes, mas, pelo visto, havia se esquecido do compromisso que havia assumido com ele, chegando a ter mais de 700 esposas e 300 concubinas. Esse costume acabaria contribuindo para a perversão de sua vida pessoal e de todo o povo de Israel. Como resultado dessa desobediência, o Senhor informou ao rei que seu reino seria dividido e entregue aonde-se os servos. Deus já havia aparecido duas vezes antes para explicar como ele deveria conduzir seu reino e também o havia proibido de adorar outros deuses. Por isso, o Senhor o reprovou. Agora o reino seria dividido em dois. Um reino composto por dez tribos do povo de Israel e outro apenas com uma tribo que Deus havia escolhido para cumprir os seus propósitos eternos de salvação. Dessa forma, o reino seria mantido dentro da linhagem de Davi, seu pai, por causa da promessa de Deus feita a ele. Então, Deus levantou dois adversários, um chamado Hadad e outro chamado Jeroboão, filho de Nebate. Jeroboão havia ganhado o respeito do povo e Salomão havia deixado uma de suas construções sob sua responsabilidade. Um dia, ele se encontrou com o profeta Aías, que lhe disse que Deus havia tomado o reino de Salomão por causa de sua idolatria e que o Senhor o havia escolhido para lhe dar dez tribos de Israel para governar. No entanto, ele teria que esperar até a morte de Salomão. Então, para evitar sua morte, ele fugiu para o Egito até a morte de Salomão, que foi enterrado na cidade de Davi e em seu lugar reinou seu filho, Roboão. Neste capítulo, podemos ver a importância de seguir continuamente em comunhão e obediência a Deus. Salomão havia sido um bom rei, mas negligenciou os conselhos de Deus para não se misturar com mulheres estrangeiras. O resultado foi catastrófico para as gerações futuras, fruto da idolatria, da desobediência que Salomão havia introduzido no país. O chamado de hoje é para não esquecer os conselhos divinos que podem nos proteger da dor e do mal. Sejamos obedientes e certamente teremos uma vida melhor com a companhia e bênção do Pai Celestial. Ótimo dia para você! O Pai Celestial O Pai Celestial O Pai Celestial O Pai Celestial